Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Fiqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal. Para te abençoar, vamos a mais uma palavra do Senhor. Alguns anos atrás, eu viajava por vários países. Em certo país, preguei cerca de 30 vezes a grupos que contavam com um total de mais de 25 mil pessoas. Embora alguma destas reuniões tivessem resultados espirituais duradouros, fiquei grandemente perturbado pela condição da maioria das igrejas nesse país. Havia muitas igrejas lindas, mas aos domingos quase todas encontravam-se vazias. Até mesmo os crentes que iam à igreja pareciam inquietos e desabientados, mais como um grupo de órfãos que uma família de crentes. Muitos desses crentes eram gente boa, mas seu conhecimento da vontade de Deus para suas vidas era limitado. E sua alegria parecia ainda menor. Haviam parado de permitir que Cristo vivesse e vibrasse em suas lidas diárias. Perderam de vista a necessidade de experimentar a Deus diariamente. Uma vez que Deus não era uma realidade vibrante em seu viver diário, todos os problemas pareciam maiores. Não estavam continuamente sintonizados com a voz que lhes daria a direção correta. Iluminavam suas vidas cristãos com uma lâmpada de 40 watts. Embora o poder de Deus lhe desse eletricidade suficiente para iluminar seu mundo todo. E tal acontece, muitas vezes, com cada um de nós. Nós, os crentes, temos ouvido com frequência a respeito da graça de Cristo. Esta palavra tinha um conteúdo vivo no começo de nosso viver como crente. Embora ela ainda agrade ao ouvido. Há muito, ela tem se tornado apenas uma expressão teológica. No grego, graça é cariz. Quando os gregos mais experientes veem um lindo cenário, uma montanha alta e verde com regatos cristalinos, Dizem cariz. Quando ouvem música de uma beleza que prende a mente, levando às alturas do deleite, Dizem cariz. Cariz refere-se a um elemento especial da beleza natural. Nas belas artes, na música e nas lindas canções dos seres humanos. A graça é provida mediante a vida de Cristo na terra e sua morte na cruz. Por meio da aceitação da sua graça, pela fé, Cristo vem a você e o transforma em uma criatura de beleza. Ele muda o seu caráter e, à medida que você lhe permite, Ele cria e desenvolve em você uma linda e nova personalidade. Ele pode tornar lindo o seu lar. Ele pode tornar maravilhosa a sua vida. Em Efésios 1, 6, lemos A riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós. Esta é uma graça que não deve ser experimentada apenas uma vez em sua vida, mas em muitas ocasiões. Cerca de 20 anos atrás, minha sogra e eu visitamos uma das piores casas que já vimos. A família que aí residia tinha 10 filhos, mas era destituída de posses materiais. O pai era alcoólatra. Este homem, em certa época, também havia sido viciado em inacórtico. Um sobrinho seu, presidente de uma das melhores faculdades médicas da Coreia, fez tudo o que encontrava ao seu alcance para curar o vício do tio, mas não conseguiu. Pôde apenas levá-lo ao modificar o hábito, passando de inacórtico para o álcool. Esta mudança, contudo, acarretou uma situação pior. Seu tio, pai de 10 filhos, com o tempo, tornou-se alcoólatra crônico. Bebia desde cedo até tarde da noite. Seus filhos engraxavam sapatos, tentando ganhar dinheiro suficiente para sustentar a família. Mas o pai tirava todo o dinheiro que eles ganhavam para comprar bebida em vez de alimento. O dinheiro que o pai, porventura, ganhava, também era usado para o álcool. Sem dinheiro, a família toda vivia como mendigos. Quando tive a oportunidade de falar com a esposa dele a respeito da vida em Jesus Cristo, ela encontrava-se muito triste. Estava magra por causa da má nutrição. Tinha problemas cardíacos e dores estomacais. E seu estado mental era de profunda depressão. Enquanto falava com ela, ela não queria me ouvir. Quero morrer, respondeu ela. A melhor coisa que poderia acontecer comigo é a morte. Por causa do amor que tenho à minha família, não cometerei o suicídio. Senhor, seja bom para comigo. Por favor, por que não me mate? Eu não vim aqui com a finalidade de matá-la, disse eu com firmeza. Vim aqui para falar-lhe da graça de Jesus Cristo. Mas ir para o céu não me importa, respondeu ela. Não me preocupo com o inferno. Tenho vivido no inferno em minha vida por muito tempo. Irmã, desafiei-a. Gostaria de ver sua vida mudada? Gostaria de ver seu marido transformado? Gostaria de ver Cristo entrar em seu lar e tornar um lugar belo? Ah, isso não é possível, exclamou ela. E respondi. Jesus Cristo veio a fim de dar-lhe sua graça, um dom. E para ganhá-lo, você não precisa pagar nada. Ele disse que sua graça seria suficiente para suprir todas as necessidades. Cristianismo é mais que belos ensino, mais que mera religião. Quando a pessoa se torna crente, Jesus Cristo entra em sua vida e dá-lhe sua graça. Ele a torna linda. Ela ouviu minhas palavras com interesse e começou a ir à igreja. Logo saiu de sua depressão. Deus curou-lhe as dores estomacais e os problemas cardíacos. Ela decidiu ser crente e tornou-se uma pessoa linda. Sua personalidade foi transformada pelo poder de Cristo. Desta época em diante, minha sogra e eu oramos com ela para que seu marido fosse liberto do alcoolismo. Todos os que ouviam falar que estávamos orando por seu marido riam-se de nós. Muitas vezes, ele próprio ia à igreja a fim de ridicularizar-nos. Contudo, persistíamos em nossas orações a Deus. Sabíamos que a graça de Jesus Cristo podia mudar seus desejos e personalidade. Passaram-se alguns meses. Certa manhã, levantei-me às quatro horas para nossa reunião diária de oração. Depois de apresentar o sermão, todos nós começamos a orar. De súbito, senti-me como se caísse em profundo sono. Parecia que meu espírito estava sendo levado e eu podia ver a glória do céu. Então a voz de Cristo falou ao meu coração. Meu filho, ouvi suas orações. Fiquei tomado de alegria. Corri para minha sogra dizendo. Mãe, Jesus ouviu nossas orações. Mais tarde, enquanto tomávamos o café da manhã, um dos filhos do alcoólatra veio até minha casa. Em suas mãos, uma mensagem. O pai estava morrendo. Fiquei espantado. Foi naquela manhã que Cristo me havia dado a certeza de que ele ficaria bom. Minha sogra e eu corremos para a casa deles. Lá encontramos um homem próximo à morte. Sua esposa disse-nos tristemente. Ele tem gritado a noite toda. Está morrendo e ameaça matar-nos a todos. Enquanto o ouvia gritar, pude perceber alguma coisa a mais. Ele não morria de verdade. Satanás, contudo, tinha se apoderado de sua vida e mente, levando-o a pensar e a agir como se a morte logo seria uma realidade. Assim, unimos-nos e oramos, repreendendo o espírito de Satanás. Reivindicamos a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Então sentimos a linda presença do Senhor. Instantaneamente, o homem caiu em um profundo sono. Deixamos-nos a casa crendo em Deus e louvando-o pela vitória. Jesus havia tocado o alcoólatra com sua graça. Desde esse dia, ele não mais tomou uma gota de algum álcool sequer. A graça de Deus começou a fazer dele uma pessoa diferente. Seus amigos começaram a ajudá-lo. Certo amigo deu à família um saco de arroz. E o pai trouxe-o para casa em vez de vendê-lo a fim de comprar bebida. Era a primeira vez que ele trazia arroz para casa em dez anos. A esposa dele ficou tão comovida que começou a chorar. Então ela se lembrou de meu sermão sobre pagar o dízimo. Ela separou a décima parte do arroz, mas não se sentia à vontade em dá-la a Deus. Ora, Jesus, argumentava ela, tu sabes que precisamos deste arroz. Compreenderás se não dermos o dízimo dele. Assim, ela colocou a décima parte do arroz de volta no saco. De novo, porém, lembrou-se do princípio divino do dízimo. E novamente tirou um décimo. Depois de algum tempo, despejou o arroz de volta no saco. Era grande sua luta interior. Às quatro horas da manhã seguinte, com grande esforço, ela separou a décima parte do arroz novamente. Saiu de casa e começou a andar a caminho da igreja. Enquanto andava, lágrimas inundavam-lhe os olhos. Não podendo ver a estrada com clareza, tropeçou e caiu muitas vezes. Finalmente chegou para as orações matinais, toda suja e triste. Entregou o arroz, caiu ao chão e chorou. Ela parecia tão triste que me deu vontade de dar-lhe o arroz de volta. Mas não o fiz. Ela tinha que aprender os princípios básicos da vida cristã. Tinha que aprender a experimentar a graça de Cristo diariamente. Então oramos juntos e abençoei-a em nome de Jesus. Um mês mais tarde, ela veio correndo à nossa casa. — Pastor, pastor! — exclamou ela. — Aconteceu um milagre. — O que aconteceu? — perguntei. Ela respondeu alegre. — Temos comido daquele saco de arroz por mais de um mês. Esta manhã, meu marido perguntou-me como é que eu conseguia alimentar a família com um único saco de arroz. Ele já durou por mais de um mês. Fomos à sua casa para verificar o fato. Havia exatamente um décimo, a quantia de seu dízimo restante no saco. Toda vez que ela tirava um pouco de arroz para cozinhar, um décimo sempre permanecia. O milagre continuou até seu marido comprar outro saco de arroz. Assim que comprou o outro, o primeiro se esvaziou. A graça diária de Cristo também começou a operar em seu lar. Por causa da pobreza da família, todos os filhos trabalhavam arduamente o dia todo. Então os filhos começaram a frequentar a escola. Hoje o marido é ancião da igreja. Dois dos seus filhos são pastores. Cada um deles com um lar cheio da beleza, de vidas dedicadas a Cristo. Esta família inteira aprendeu a importância de experimentar a graça de Cristo diariamente. Há quatro palavras na língua grega para expressar diferentes tipos de amor. Uma palavra é eros. Este é o tipo de amor que sentimos pelo sexo oposto. Amo muito a minha esposa e ela também me ama. Quando me encontro fora, em viagem evangelística no exterior, procuro escrever-lhe uma carta todos os dias. Contudo posso perceber alguns sentimentos egoístas em nosso amor. Pois há momentos em que desejo que ela me ame ainda mais do que a amo. Há ocasiões em que ela deseja receber mais amor do que oferece. De modo que em certas oportunidades discutimos. Discussões essas que nascem de uma luta pelo poder. Em vez da estabilidade do amor abnegado. Estou no Ministério da Palavra por mais de duas décadas. Durante este período, tenho aconselhado muitos casais com problemas conjugais. A maioria desses problemas foi causada por amor egoísta e autocentralizado. O amor de Deus é diferente. O seu não é o amor egoísta a eros. Outra palavra para amor é filéu. Este é o tipo de amor que existe entre amigos. O amor dos amigos é menos egoísta, mas ainda há restrições. Enquanto a pessoa tem abundância e prosperidade, ela terá muitos amigos. Mas no momento em que chega o fracasso nos negócios ou outras dificuldades, muitos amigos um a um a deixam. O amor filéu também falha ao enfrentar problemas. Estorje é uma terceira palavra grega para amor. Este é o tipo de amor entre os pais e filhos. Esta espécie de amor envolve um tipo diferente de dedicação. Durante a guerra coreana, muitas pessoas foram para Busan, no extremo sul da Coreia. A maioria das pessoas que viviam aí, minha cidade natal, eram muito pobres, com escassamente o necessário para cada dia. Era quase impossível conseguir trabalho. Desesperados pela falta de alimento, até mesmo roubávamos. Quando os soldados norte-americanos começavam a transportar carvão do porto de Busan, muitos meninos como eu subíamos nos vagões como formigas famintas. Roubávamos carvão suficiente para vender a fim de comprar alimento e roupa para passar uma pequena porção do severo inverno. Certo dia, um grupo de refugiados subiu num trem de carga para roubar carvão. Um militar norte-americano correu para eles, gritando que descesse. Apavorados, pularam fora do trem. Um menino de sete anos de idade encontrava-se no grupo que fugia. Ele começou a correr com o restante do grupo, mas viu um pouco de carvão caindo debaixo do trem. Entrou, arrastando-se debaixo do trem para retirá-lo. No momento em que ele alcançava o carvão, o trem começou a mover-se. As pessoas que estavam por perto gritaram, mas ninguém ousou salvar o garoto. Então, um senhor de meia-idade correu para debaixo do trem. Com o impulso de sua força, ele empurrou a criança para fora, jogando-a de cima dos trilhos. Mas o homem já não estava seguro. A seguir, ouvimos o ruído dos ossos do homem, quebrando-se à medida que as rodas de aço estraçalhavam-lhe o corpo. O homem deu a vida por aquele menino. Era seu pai. Tal é o amor de pais cuidadosos. O amor estorge. Leva os pais a ações heróicas. É um maravilhoso tipo de amor, mas ele também tem seus limites. É um amor limitado aos pais e aos filhos. Na língua grega, o amor de Deus é ágape. Ágape é diferente de eros, diferente de filéu e diferente de estorge. Ágape é um amor incondicional. O amor de Deus mostrado mediante a vida de Cristo e de sua morte na cruz do Calvário. Deus não nos ama porque podemos dar-lhe algo de volta. Ele não nos ama porque podemos passar horas alegres de amizade com Ele. Ele não nos ama porque tenhamos alcançado algum ponto de perfeição humana. Deus nos ama sem condições. Deus é amor e é de sua natureza amar. Cristo viveu uma vida sem pecados. E de livre e espontânea vontade sofreu a morte de torturas de um criminoso por causa do amor ágape. Cristo sofreu na cruz a morte que era nossa. Por meio de Cristo, Deus provou que nos ama, a você e a mim, a despeito de nossos pecados, nossas fraquezas e do fato de não merecermos o seu amor. Se você colocar sua fé em Deus, Ele pode purificá-lo de seus pecados e conceder-lhe o perdão. Com a ressurreição de Jesus, provou-se o poder de Deus. Poder que pode dar força às nossas debilidades. Deus apresenta um convite a todos nós. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Isto está em Mateus 11, 28. O amor de Deus é amor para hoje. Amor pelo qual você e eu podemos viver. Jamais tenha dúvida de que você é profundamente amado por Deus. Você tem a habilidade e o privilégio de falar diariamente com Ele, diretamente com Ele também. Não se preocupe com os pecados passados. Deus pode conceder-lhe perdão mediante a fé em Cristo. Não se preocupe com os seus fracassos. Deus pode dar-lhe a força para vencer e ter sucesso. Não se preocupe com as suas insuficiências. Mediante Cristo você é fortalecido. Não se preocupe com as suas frustrações. Deus mostrou que a frustração última, a morte, é impotente perante sua vontade. Grande parte da Bíblia ocupa-se com o relato do amor de Deus ao homem. Leia-a diariamente e deixe que ela fale do amor de Deus a você. Faça da oração parte de suas atividades diárias. Converse com Deus com honestidade e do íntimo do seu coração e mente. Permita que Deus lhes responda com palavras de amor e sabedoria. Deus o ama profundamente. Paulo termina a segunda carta aos coríntios com estas palavras. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Segunda Coríntios 13, 13. Nestas palavras, o apóstolo Paulo reconheceu a importância de experimentarmos a graça de Cristo e o amor de Deus. Ele também aponta o terceiro aspecto, a presença do Espírito Santo. Se para frasearmos este versículo diretamente na língua grega, teríamos A palavra grega para comunhão neste versículo é coinonia, que significa companheirismo, a qual envolve três aspectos distintos. Os dias do Antigo Testamento foram a época em que o nosso Pai Celestial lidou com o homem mais diretamente que nas eras seguintes. Então o Pai enviou seu Filho, Jesus Cristo, que viveu e andou entre os homens por 33 anos. Enquanto vivia na terra, Cristo falou de outro que viria depois dele. E rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 16 e 26. Hoje, mediante a pessoa do Espírito Santo, podemos experimentar o amor de Deus e a graça de Cristo. O Espírito Santo é uma pessoa, o terceiro membro do Deus triuno e uno. Não podemos verdadeiramente conhecer a pessoa somente por seu nome, nem mesmo mediante uma apresentação formal, ou uma polida de troca de cumprimentos, só conhecemos uma pessoa por meio da comunhão íntima e do partilhar amor mútuo. A fim de termos comunhão com essa pessoa, devemos compreender um ao outro, falar um com o outro, partilhar ideias, temores, sonhos e esperanças. A fim de experimentar Deus diariamente, é preciso que tenhamos este tipo de comunhão com o Espírito Santo. Devemos dar-lhe acolhida em nosso coração, falar com ele sinceramente e desfrutar de sua presença. Muitos seminários teológicos famosos têm enviado alunos para falarem comigo. Desejam saber o segredo do êxito de meu ministério. Minha resposta tem sido Tenho tido sucesso por causa do Espírito Santo. É importante reconhecer e apreciar a presença do Espírito Santo. Sempre que subo ao público para pregar, oro. Querido Espírito Santo, guie os meus pensamentos e abençoe as palavras que vou falar. Depois eu oro, querido Espírito Santo, abençoe a muitos durante este culto. Terminada a pregação, oro dizendo, Querido Espírito Santo, obrigado por teu precioso poder. Quando leio a Bíblia, oro, Espírito Santo, ilumina meu coração, ensina-me, faz-me conhecer as verdades de Deus. Receba o Espírito Santo nas atividades diárias da sua vida. Não importa quais insignificantes possam parecer. Dependa dele e diga-lhe o quanto você o ama. Só então, começa a verdadeira comunhão com o Espírito Santo. Lembre-se, ele estará para sempre convosco. João 14, 16 Coenonia também significa associação, parceria. Sem o Espírito Santo como nosso sócio, jamais poderemos realizar nada de grande para Deus. Esta é uma das razões principais porque muitas igrejas tornam-se vazias. E por este motivo que muitos jovens estão saindo da igreja. Sem o Espírito Santo, o reino de Deus não pode ser adequadamente construído. E não podemos experimentar a graça de Jesus e o amor de Deus. Quando vou a outros países, onde falam uma língua que não conheço, tenho de usar intérpretes a fim de comunicar-me com as pessoas. Falo em inglês e o intérprete traduz meus pensamentos e minhas palavras para sua língua nativa. Em certo sentido, somos parceiros. Se esta parceria funcionar bem, o culto terá êxito. Se nossa parceria for rompida, as pessoas que nos ouvem não compreenderão a mensagem e o culto será um fracasso. Você já parou para pensar que pode ter existido fracassos espirituais em sua vida de fé? Fica a imaginar porque há pouco êxito em sua vida de oração? Você sabe por que os milagres não são abundantes em seu andar cristão? É porque você tem falhado em sua associação diária adequada com o Espírito Santo. Mas quando você com sinceridade convidar o Espírito Santo a entrar em sua vida, Ele estabelecerá uma associação sobrenatural com você. Você então terá parceria no negócio de construção do reino de Deus. O Espírito torna-se seu sócio majoritário. Você passa a ser o sócio secundário. Se você não der ouvidos ao sócio principal, terá fracasso no construir o reino de Deus. É preciso que você peça que o Espírito Santo seja seu sócio principal. Ele tem estado com vocês, mas tem sido negligenciado, tem sido maltratado. Você deve dar-lhe boas-vindas e convidá-lo a entrar em sua vida cristã como sócio principal. O Espírito Santo deseja construir o reino de Deus mediante você. Ele deseja dar-lhe o poder de Deus que somente uma associação profunda com Ele pode desenvolver. Coenonia propõe transporte. Transporte é um serviço de que todos nós necessitamos. Quando a pessoa desejar ir a outro país, geralmente vai de avião, de trem ou de carro. Até mesmo nos supermercados vemos os resultados do transporte. O alimento e legumes que aí se encontram foram trazidos de lugares distantes. E o transporte desses bens enriquece-nos a vida. A maioria de nós lembra-se da pessoa que nos trouxe muitas coisas que desejamos e de que precisamos. O transportador. Ele já nos trouxe de tudo, desde alimento até aparelhos de televisão. Embora, em geral, ignoremos as suas importâncias. Ele nos trouxe coisas que tornaram nossa vida mais agradável. Em certo sentido, o Espírito Santo é o transportador de Deus. O Espírito Santo transporta a graça de Jesus Cristo e o amor desde o trono celeste até nosso coração, lar e igreja. O Espírito Santo também leva nossas orações ao trono de Deus. O Espírito de Deus está se movimentando constantemente entre Deus e você. Ele é o dom de Deus para você, o responsável para entregar aos que têm fé todos os dons de Deus, responsável pelas respostas a todas as orações baseadas na direção divina. Ele tem deleite em suas responsabilidades, pois é seu desejo obedecer a ordem do Pai. Para uma vida cristã de poder, é preciso que você experimente a Deus diariamente. Jesus Cristo deu-lhe a graça que o torna lindo. No termo cuidado de Deus, ele lhe deu o amor pelo qual viver. Mediante a comunhão com o Espírito Santo e a graça de Cristo, o amor de Deus pode ser seu. Faça do Espírito Santo seu sócio principal e deixe que o poder, a graça e o amor de Deus fluam livremente em sua vida. Experimente a Deus diariamente e permita que a vibração dessa experiência irradie para todos os que estão ao seu redor. Deus te abençoe mais uma vez. Espero que você tenha gostado. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo. Não esqueça de deixar aqui o seu like e também compartilhar com as pessoas que você mais ama. Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.